Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar para vocês como podemos personalizar o nosso Classroom usando uma extensão do Chrome. Não sabia! Então aqui eu queria mostrar para vocês como é que está o meu Classroom, aqui as atividades, turma 101. Então eu vejo que eu fiz algumas personalizações ali, colocando uns ícones, para deixar um pouquinho mais chamativo as atividades. Então eu coloquei até no nome ali, pode ver que tem um barbudinho ali com uma mão. E aqui eu coloquei a numeração dos itens com esses quadradinhos aqui, 4.6, a mãozinha ali, aqui tem um livrinho. Aqui tem um notebook, né? Como é que nós podemos fazer isso, né? Eu não sei, eu não quero nem saber. Então eu instalei essa extensão aqui, ó. Emoji Keyboard by JoyPixels. Vamos procurar então nas extensões do Chrome. Eu vou instalar um outro perfil que eu tenho aqui, que ainda não tem essa extensão. Então extensão. Ah, então eu vou usar aqui esse Google Chrome Web Store. E aqui nós vamos pesquisar pelo nome. Então vamos colocar aqui, só colocar emojis, né? Ó, apareceu ali, ó. Emoji Keyboard. Em inglês, o professor Viagas é meio de bocas onde o tempo. Então tem essas duas, três opções aqui, ó. Deixa eu lembrar qual é que eu peguei. JoyPixels. Foi essa aqui, ó. Todas elas funcionam, né? Ó. E aí eu vou colocar aqui, usar no Chrome. Adicionar extensão. E aí ela já vai ficar acrescentada aí no meu Chrome. Depois que eu instalei, vocês vão clicar lá em cima, ó. Aqui onde eu tô marcando, ó. Extensões. E vai aparecer aqui, ó. Emoji Keyboard. E aí vocês clicam ali. Clica ali, clica aqui. Aí tu escolhe aqui o que tu quer colocar. Vai colocar lá no mural, né? Uma mensagem pro pessoal. Boa tarde. E aí você coloca aqui, né? Escolhe aí o emoji. No momento que tu colocou aqui, ele já copiou. Aí é só clicar ali e colar. Veja o que vai ficar ali. Olha, boa tarde. Aí vai postar, ele vai aparecer ali. Eu não vou colocar porque senão vai aparecer pro pessoal aqui. Deixa eu usar aqui meu. Escolinha do professor Raimundo. Escolinha do professor Raimundo, eu posso colocar aqui. Ó. Escolinha do professor Raimundo. Boa tarde. Testando. Aí escolhe ali qualquer uma que quiserem, né? Vou pegar aqui outra. Colar e aí postar. Ó. A mesma coisa eu posso fazer também aqui no título, né? Vai lá na engrenagemzinha lá. Lá no título. Vamos escolher uma aqui. Vamos ver o que que eu posso colocar aqui de interessante, que tem várias opções, né? Vou colocar aqui o chapéu de professor aqui. Ó. O momento que eu cliquei ali, ele já copiou, tá? Já apareceu lá, ó. Aí se eu quero colocar lá no início também, Ctrl V, ou clica no da direita, colar, ó. Ó lá. E aí salvar. Pronto, ó. Tá personalizado. Aparece tanto lá em cima quanto aqui, ó. Aparece o emoji ali. E isso eu posso usar também nos comentários que eu vou deixar para o aluno ali, né? Vem aqui numa atividade, por exemplo. Vamos mudar aqui, ó. Essa atividade. Formular equações exponenciais. Vamos colocar aqui um quadradinho, aquele que está lá embaixo. Aqui, ó. 1.0. Aí eu boto aqui 1.0. Veja que ele ficou ali atrás, né? Mas aí eu posso recortar aqui, ó. Cortar. E colar lá no início. Ó. 1.0. Formular equações exponenciais. E aí eu só posso fazer a mesma coisa nos comentários, ó. Aqui na hermenil da conversadeira, né? Vou colocar aqui. Muito bom. Pode clicar dentro. Então é isso. É a maneira que dá para personalizar usando essa extensão para o Chrome, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.